Minha mulher me ligou, tô na vaquejada Vou dançar forró, correr boitão mais gelada E se aveste mulher, que eu tô no desmanteiro Ninguém mandou você se apaixonar por um vaqueiro E não se aveste mulher, que eu tô no desmanteiro Ninguém mandou você se apaixonar por um vaqueiro E não se aveste mulher, que eu tô no desmanteiro Ninguém mandou você se apaixonar por um vaqueiro Alô, Nesão Mortos, varedão do amigo Gerrisson, varedão do amigo Furão Son Minha mulher me ligou, tô na vaquejada, vou dançar porró, correr boitão na gelada Se a vestir mulher, que eu tô num desmantelo, ninguém mandou você se apaixonar por um vaqueiro Se a vestir mulher, que eu tô num desmantelo, ninguém mandou você se apaixonar por um vaqueiro Que eu sou vaqueiro, desmantelado, minha vida é desse jeito, dando na cara do gado Que eu sou vaqueiro, desmantelado, minha vida é desse jeito, dando na cara do gado Seu assunto, ô mulher, vixe, a chave é graça, vira a noite, se puder com elas tomando cachaça Seu assunto, ô mulher, vixe, a chave é graça, passa a noite, se puder com elas tomando Cachaça Seu assunto, ô vaqueiro, Paulo Silva, alô meu parceiro, Jônatas campeão Minha mulher me ligou, tô na vaquejada, vou dançar porró, correr boitão na gelada Se a vestir mulher, que eu tô num desmantelo, ninguém mandou você se apaixonar por um vaqueiro Eu sou vaqueiro, desmantelado, minha vida é desse jeito, dando na cara do gado Eu sou vaqueiro, desmantelado, minha vida é desse jeito, dando na cara do gado Seu assunto, ô mulher, vixe, a chave é graça, vira a noite, se puder com elas tomando cachaça Seu assunto, ô mulher, vixe, a chave é graça, vira a noite, se puder com elas tomando cachaça E o telefone pra contato é 77-999-63-1676 AR Music, gravações Alô meu parceiro Romário Alves, Seu Golfo, Paredão, é show Meu parceiro Nezão Motos, Joga Som, Paredão Casuza Eu vi lá do sertão, me criei no meio do gado Eu vi lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também E o telefone pra contato é 77-999-63-1676 A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou mato do sertão, cabuca apaixonado Nasci lá no pé da serra e me criei no meio do gado Tomando banho de caciba lá mesmo Matando a sede, bebendo leite de vaca Com cuscuz de milhão verde Montando em cavalo, bravo rolando em cima da cela Ouvi no cantar do galo e o quarto da casela Eu vi lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Só com o playboyzinho no topo paredão do meu amigo Mario Alves Esse é o playboyzinho na vaquejada A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou mato do sertão, cabuca apaixonado Nasci lá no pé da serra e me criei no meio do gado Tomando banho de caciba lá mesmo Matando a sede, bebendo leite de vaca Com cuscuz de milhão verde Montando em cavalo, bravo rolando em cima da cela Ouvi no cantar do galo e o bater da cancela Eu vi lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu vi lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de doutor, aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Alô meu parceiro Bruno Tavares Se a paz não fruto, sua criada tem que respeitar Olha o show Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do marco, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu peito e se vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Ela escurou no meu peito e se vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu nasci, me criando, meu sertão Eu sou filho do marco Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer É que eu sou filho do marco Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escurou no meu peito e se vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Só quero você Eu só quero você Ela escurou no meu peito e se vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você É três, dezesseis, sete e seis Olha o show O que é o meu peito e engenheiro Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você É o babô do chão, eu sem você não dá não Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já decantado e quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui nada deu certo, eu acho que levei um zero O louco do quem falou É zero bom Cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já decantado e quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui nada deu certo, eu acho que levei um zero O louco do quem falou Cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não Cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Taqueiro sem cavalo não derruba bolichão Eu sem você não dá não Alô meu parceiro, mas é o mote do paredão Bolichão Um beijo ardente como o sol Seu abraço quente é meu lençol Tempo aqui não passa sem você Gosto que custa, te espero Quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Joga na pegada do PS Nosso chameco é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial Com vira carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso chameco é bom demais O nosso chameco é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial Com vira carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso chameco é de bis O nosso chameco é de bis Canta mães sem raiz O bom mesmo é a mais ser feliz A R Music Gravações O nosso chameco é de bis O nosso chameco é de bis Eu quero mais a vida inteira Pra te amar Onde a vida me levar eu vou É sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chameco é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial Vamos virar carnaval, com você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter que eu também tô com você Vamos nação, meu pé de bis, nota móis sem raiz O bom mesmo é a mais ser feliz Nosso chameca é bom demais, adoro o amor que a gente faz Com você é especial, vamos virar carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter que eu também tô com você Vamos nação, meu pé de bis, nota móis sem raiz O bom mesmo é a mais ser feliz É festa de vaquejada, a melhor festa do mundo Vai começar mais uma festa de galho Tá longe que já tá tudo preparado Já tem vaqueiro fazendo a inscrição Outros tirando o cavalo do caminhão Salta o boi na pista que o povo quer ver Vaqueiro botando o cavalo pra correr Se a boiada é tudo, o vaqueiro vai suar Pra chegar na baixa e o boi derrubar Valeu, boi, viva a festa do gato Valeu, boi, o povo grita animado Tras quatro pata do boi pra cima E o louco todo diz em rima E tá vaqueiro testado Valeu, boi, viva a festa do gato Valeu, boi, o povo grita animado Tras quatro pata do boi pra cima E o louco todo diz em rima E tá vaqueiro testado Vai começar mais uma festa de galho Tá longe que já tá tudo preparado Já tem vaqueiro fazendo a inscrição Outros tirando o cavalo do caminhão Salta o boi na pista que o povo quer ver Vaqueiro botando o cavalo pra correr Se a boiada é tudo, o vaqueiro vai suar Pra chegar na baixa e o boi derrubar Valeu, boi, viva a festa do gato Valeu, boi, o povo grita animado Tras quatro pata do boi pra cima E o louco todo diz em rima E tá vaqueiro testado Valeu, boi, viva a festa do gato Valeu, boi, o povo grita animado Tras quatro pata do boi pra cima E o louco todo diz em rima E tá vaqueiro testado Alô, meu jovem O parceiro Tiago Forte abraço, tem voz do meu varejado Essa vaqueira é topa, essa vaqueira é show Vai pra vaquejada a fim de fazer amor Vai pra vaquejada a fim de fazer amor Não é diferente, ela é estranha, enfestada e vaquejada Sua amiga te acompanha Tá na faculdade, filha de fazendeiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Charmose bem vestida Chapéu bota fivelão Vaqueiro fica doido pra botar os dois no chão Que essa vaqueira é topa, essa vaqueira é show Vai pra vaquejada a fim de fazer amor Essa vaqueira é topa, essa vaqueira é show Vai pra vaquejada a fim de fazer amor A vaqueira não fica doida quando vê a vaqueira é top show Não é diferente, ela é estranha, enfestada e vaquejada Sua amiga te acompanha Tá na faculdade, filha de fazendeiro Mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Charmose bem vestida, chapéu bota fivelão Vaqueiro fica doido pra botar os dois no chão Que essa vaqueira é topa, essa vaqueira é show Vai pra vaquejada a fim de fazer amor Essa vaqueira é topa, essa vaqueira é show Vai pra vaquejada a fim de fazer amor Olha o sucesso aí Alô meu parceiro bom vindo Bora rocha, piada macho velho Nascido na capital, criado interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Doito vaquejada e forró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou, o Matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com as novinhas até o chão Ei, macha esse paredão com o meu e não vai não, hein Pode julgar tudinho que não dá no meu paredão Pode julgar tudinho que não dá no meu paredão Ah, isso aqui é o paredão do meu amigo Romário Alves Alô, meu amigo, não são mortos? Alô, Tiago Sun Nascido na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Doe por raquejar de forró de paredão Cheguei chegando, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha quem chegou, o Matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com as novinhas até o chão Esse paredão só com dois graus E não vai com meu não, hein? Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Paredão, jova som, lila som Paredão, bola de sabão, Itaporã, Bahia Ela só quer encontrar um coração partido Porque também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela E também dá nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Me prometo não, me prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Sem faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente Sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente Sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho A gente sela com o beijo E eu digo assim Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Me prometo não, me prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Sem faltar amor Sem faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente Sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente Sela com o beijo Minha vaqueirinha batisteira Vem minha vaqueira Eu tô doidinho pra correr, foi com você Minha vaqueirinha batisteira Minha vaqueira do meu coração Você tá do meu lado Nas festas de abatação Se a vaqueira batisteira, papá Deixa essa vaqueira correr, pô, menino Eu me conheci Foi na vaquejada Derrubando o burro e arrochando a boiada Bati a senha, fui pro caminhão Quando logo tu chamou, apertei a louva na mão Na hora da disputa, última rodada E você me aplaudindo Sentada na que bacana Minha vaqueirinha batisteira Vem minha vaqueira Eu tô doidinho pra correr, foi com você Minha vaqueirinha batisteira Do meu coração Você tá do meu lado Nas festas de abatação Minha vaqueirinha batisteira Vem minha vaqueira Eu tô doidinho pra correr, foi com você Minha vaqueirinha batisteira Do meu coração Você tá do meu lado Nas festas de abatação Seu sucesso, vaqueirinha Paulo Silva Vaqueirinha batisteira Eu te conheci Foi na vaquejada Derrubando o burro e arrochando a boiada Bati a senha, fui pro caminhão Quando logo tu chamou, apertei a louva na mão Hora da disputa Última rodada E você me aplaudindo Sentada na que bacana Minha vaqueirinha batisteira Vem minha vaqueira Eu tô doidinho pra correr, foi com você Minha vaqueirinha batisteira Do meu coração Você tá do meu lado Nas festas de abatação Minha vaqueirinha batisteira Vem minha vaqueira Eu tô doidinho pra correr, foi com você Minha vaqueirinha batisteira Do meu coração Você tá do meu lado Nas festas de abatação Se aqui é pra tocar no Golfo Paredão Também roubar o alça Chama o Romário Brasil 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 Legenda por Sônia Ruberti